Olha, estou filmando agora, vai começar a estar decolando. Está vendo assim? Olha como o braço do cara, como eu fiquei do lado, né? Olha como é que é sentado lá, bem apertado. Olha, a porta aberta, a porta aberta. Olha o céu aqui, a porta aberta. Estava sentado no meu braço, estava vendo que eu saí nada aqui. O professor está atrás dele, está atrás do piloto lá, né? E o Massaro estava do meu lado. Falou o piloto lá. Tem espaço tão apertado que ele fica pra cima. Então, o que eu falei aqui é que a porta aberta, eu não posso segurar em nada. Eu falo que tem gente que tem que pular corredor, né? Vou ter que ficar preso e arranjando algum lugar. O meu piloto aqui é o Massaro do meu lado. Então, só tem quatro, cinco, seis pessoas que estão com a outra. Tem um mais lá no fundo. Ele ficava meio assentado, ojoelhado. Porque a minha perna fica esticada, reta, passada. É um homem muito pequeno. É como se fosse um cachorro-queixe. Um espaço de cachorro-queixe. É fininho. É um homem só pra salto, né? Bem levinho de uma L só de uma asa. É um peixe que... Asa a asa. É esperto. Não é esperto. Ah, deve ter de asa a asa, né? Não é esperto. Não é esperto. É... É... E... Começava a ver com essa câmara. É meio que... Não chega a ser grupou, né? Com a... Acho que tá grupou daquela gente, né? Ela... É 360 graus, né? 360 graus. Ela é redonda. Desculpa. O corpo estava redondo. E eu... Tá no punho dele. É... Quando a Ana falava com medo maior... Hum... Hum... Um pouco mais... Desculpa, mas... Não sei se você não sente medo nenhum. Hum... Uma mulher que eu gostaria de me comparar. Hum... Eu acho que outra pessoa pode sentir medo mesmo. É o meu carácio. Falou, posso até pular. É de mim é pular primeiro, velho. É... Muito mais. Como eu acho que falo demais. A cara achou que eu estava... Hum... Hum... Nervoso de fã. Beleza. Alguém sabe o que eu estava falando, né? Então... Ele sabia que eu estava narrando o que estava acontecendo. E as filhas falaram que eu ia pular primeiro lá embaixo, na verdade. Olá. Soldado. Essa parte, gente. É 1.160 por hora. Eu acho que... Em segundos de queda... A queda livre. Então... E, ó... Comparando a minha bola... Se... 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 que é esse colete segurado, o colete segurado nas coxas, estava machucando, parece que está segurando o peso bem no meu. Aí, eu vou mais estar do lado para o lado, então, eu acho que está tudo bem bom, então, eu acho que a hora mais boa é o que você tem que fazer, que é o da primeira vez. E aí, eu vou mais estar do lado para o lado. Aqui não é perigoso, parece que você está flutuando com os gestos no meio do mar. É muito seguro. A Antoninha, eu tinha ansiedade. Eu basicamente reclamando muito das minhas concha dores das córtex. E voltando a falar, olha, é muito seguro, a não ser que não abra uma tarefa. Depois que abriu, é muito lego, não tem jeito nenhum. Você está flutuando e não tem noção. Eu acho que não sei se é mais mesmo que você está. Você chove no hotel. Na verdade, eu tenho que ver o seguro, mesmo que a gente vê esse resto. Eu acho que o único que você não tem essa pergunta, é que realmente aqui está tranquilo. Não é só uma coisa assim de seguro, mas a carga está ali embaixo. Realmente, é seguro mesmo. Eu acho que o que você está agora. Vai cair meio ligado, não tem que atorvir naquilo. Não tem que atorvir naquilo. Mas eu vou ter mais um passagem no momento que eu tenho que atorvir. Olha, a impressão que eu posso jogar mais fácil, quando eu tivesse que ver um ano no mar, no ator, eu não tivesse que ver um ano na música, eu não ia entrar na música. E a gente fez uma música psicológica, que saiu cinco horas aqui no Rio de Janeiro. A gente foi ali, passaram e eu fui ali, voltando a 170, 150, ou a 150 minutos. A gente foi aqui, foram sete minutos. A polícia achou eu vai ali, para a gente, estava passando aqui na polivar na mesa. A gente já avisou por aqui que é bolsado. Eu vou deixar levantar a perna, isso é muito rápido, daí pra cá é muito rápido. A minha perna tá tentando levantar, porque só ele que põe a perna no chão. Senão o calço ele não consegue pousar perfeitamente, posso não quebrar a perna, torcer a perna. Olha, ele dá a impressão que ele tá longe, mas ele tá muito rápido, se acha que tá devagar, mas tá rápido. Aquele é muito rápido. Olha lá, o passado já caiu no chão, não sei porque ele foi tão rápido. Ele saiu 10 segundos da frente, ele já tava lá no chão. Olha lá, ele tava lá, estendido no chão, meio do mais um. Olha lá, ele tá tudo errado, olha lá, olha lá, caiu. A gente tem um novo pé feio. Caiu o pé feio. Muito bom, muito bom. Então, voltando a falar novamente, olha, eu não senti medo nenhum. É a única coisa que as pessoas possam sentir medo de skydive. De pular de paraquedas. Eu acho que é basicamente... Nós estamos na zona que eu cheguei aqui, eu queria pegar a revista pra mostrar pra vocês. Eu joguei tudo que acaba de chegar, porque eu preciso dormir. Um pouco a luz. Eu já cheguei no chão. É... Ah, e tem um curso que é 300 mil games. Eu disse que mais das pessoas que... Um sonho cheio de dirigentes que pôs. Olha o avião aqui. Tem vídeo do avião, olha o avião do avião. Como que ele é fino, como que ele é fino. Viu? Deixa eu ligar aqui, senão fica muito complicado pra voltar no chute. É isso aí. E não, realmente, não dá medo nenhum. O medo mesmo é você desbancar 150 mil... Desculpa. 50 mil sem dó. Ou até mais, o transporte tudo que aparece nessa brincadeira você gasta 70 mil. O que a gente gastou hoje.